e fala pessoal tudo beleza tudo tranquilo e tudo suave com vocês bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do do YouTube onde sempre nós estamos postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário pessoal pois é bom hoje eu faço uma questão envolvendo algum antigo aí né que ela acabou ganhando um processo aí na ANTT bom mas antes de falar sobre esse assunto deixa o seu like e se inscreva no canal e ative também as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo pois é galera contígio que né deu essa virada vamos dizer assim em cima da aviação Catarina se não me engano ela daquela aviação Marlin alguma coisa assim né é de Rondônia que ela tem essa questão ela conseguiu algumas linhas para operar aqui ele ganhou Belo Horizonte a Brasília só que a empresa acabou perdendo outra que eu acho que pode acontecer isso é a nobre nobre também ganhou uma sessão aí na linha ligando Goiânia a se não me engano Belo Horizonte né será que a contígio também vai ganhar isso aí bom não sabemos mas a gente vai falar sobre isso mas antes aqui é de um básico desse celular se inscreva no canal ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo lembrando que não sigam as nossas redes sociais né que é muito importante me sigam lá na página lá no Facebook galera me me ajude a atingir 5 mil seguidores lá temos o Instagram canal de cortes canal secundário o meu Instagram tá aba da comunidade sempre importante vocês me seguirem por lá que tudo aquilo que a gente tá sabendo a gente traz aí para vocês beleza então vamos ver a matéria aqui do portal diário do transporte vamos ler né que é importante segundo portal diz o seguinte a NTT acata recursos da São Cristóvão a revoga mercados para Busway Catarina vamos ler a matéria a diretoria colegiada da NTT determinou a revogação da decisão supaz número 880 de 14 de dezembro de 2003 que autorizou a aviação Catarina transporte passageiros limitado a Busway na condição sob judícia incluiu mercados em operação operacional número 227 Catarina foi autorizada operária de Brasília e Luiziana para Pá de Minas para Catu e João Pinheiro a decisão de revogar a inclusão dos mercados deposto pela empresa São Cristóvão com sede em Pá de Minas né é ao qual o diretor do provimento o ato liberação número 179 foi publicado nesta terça-feira dia 2 de julho de 2024 no diário oficial da União pessoal então a gente vai mostrar aqui a resolução né como é que foi essa questão lá na página vamos ler aqui apesar de não estar falando dos mercados mas esse foi os mercados que a aviação Catarina o Busway ganhou aí né de forma de subjudice e agora a NTT né atendeu o pedido aí da São Cristóvão e faz parte também do grupo Montijo olha só tá aqui né a deliberação 179 de 28 de junho de 2024 a direita do lei corrigiado na agência nacional transporte terrestre nas suas atribuições fundamentadas no voto DGS 03324 de junho de 2024 e que posse no processo número 50 500 015 467 21 de 24 e libera artigo 1º conhecer do pedido de recurso deposto pela empresa São Cristóvão SNPJ nº 23338155188 para o mérito para o no mérito dá-lhe provimento de determinada revogação da decisão suposta de 1980 e 14 de dezembro 1 e 3 e a subiração entre os de guarda da sua comunicação ou seja as linhas aí foram derrubadas um prejuízo danado aí para ver a São Catarina né e Vitória para Montijo ou São Cristóvão como que né bom se eu tiver mais informações trazer para vocês forte abraço galera tamo junto e eu fui galera